Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu filho Samuel. Oi, gente. E a gente vai cortar o cabelo. Eu já tentei cortar o cabelo dele uma vez, mas eu cortei. O cabelo dele ainda estava úmido, então acabou que não ficou legal. E como vocês podem ver, o cabelo dele está bem torto aqui, né? Então vou lá tentar cortar dessa vez. Espero que dê certo, né? Esperamos. Eu vou usar essa tesoura aqui, que é uma tesoura realmente de cortar cabelo, só que ela não é profissional. Ela veio com uma maquininha de cortar cabelo, mas a máquina também não é profissional, então a tesoura também acredito que não seja, mas essa tesourinha aqui é da China, da China. E é isso. Vamos lá para cortar. Então vou começar cortando aqui de cima o cabelo dele. Então vamos lá. Está preparado? Certeza? Olha os detalhes agora aqui. Vamos. Vê que a pessoa tem todo um jeito. Então aqui é o cabelo. vou tentar fazer mais arredondado, vou deixar essa parte aqui mais baixa e deixar o topo mais alto. O cabelo dele também é menos crespo aqui embaixo, então eu tava meio crespo com o rabinho também, então eu tenho uma cuidado com esse rabinho também, e aí eu dou mais ou menos aqui uma cordada no black dele, e eu tô dando só uma puxada assim nele, ai desculpa, pra eu poder ir olhando aqui as partes que estão saindo a mais do cabelo, pra eu vir tentando fazer essa arredondada aqui. Tá tenso? Tá? E o bicho vai me deixar careca. Aqui eu vou tirar só mais esses que estão aqui. E aí eu vou tirar só mais esses que estão aqui. Saindo que é mais tranquilo. Vou dar uma cordada aqui atrás. A ideia é que eu vou tirar só mais do cabelo, né? Vá virando a cabeça dele e vá olhando aqui o cabelo mais arredondado possível. Sempre mantendo essa questão do arredondado, tá vendo? A câmera pra eu de gravar eu não sei se pegou, mas eu acabei que eu vim aqui embaixo, eu vim fazendo assim ó, arredondando aqui e vim arredondando aqui, pra poder ficar tudo arredondado mesmo. Que essa é a ideia do corte, né? Tudo bem arredondinho. A questão desse corte aqui é você ir olhando por proporção. Você vai, por exemplo, a ideia é deixar o topo mais cheio e aqui assim mais baixo. Então se aqui vai ficar mais alto, né? Eu venho deixando aqui mais alto e venho cortando de um jeito arredondado. Então, gente, é esse o resultado do corte. Você vai mesmo poudando, tentando deixar ele o mais arredondado possível. Eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso, porque eu sou meio perdida, mas eu acho que no fim deu certo. Eu espero que ele tenha gostado, que ele ainda não viu como é que tava. Ele vai levar um susto porque eu acho que ele queria que o cabelo dele tivesse maior, mas é isso que a gente tem pra hoje, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, dessa tentativa, dessa amostra de um corte de cabelo. Obrigada, Samuel, por ter deixado cortar, né, o cabelo. Apesar de não saber, ele confiou na minha pessoa, né? Quem me ama muito aí deixou cortar o cabelo, deixou fazer essa experiência. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Então se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito. É só clicar aqui embaixo. Me segue também lá no Instagram e é isso. Eu vou deixar o Instagram do Samuel aqui embaixo também. Ele tá afim de fazer um canal e como eu sempre incentivo, eu vou deixar o dele aqui. Beijo e até a próxima. Tchau! Então vamos lá? 3, 2, 1 e... Nossa, Bia, você cortou meu cabelo? Mostra os exercícios aqui, gente. É, ficou legal! Tchau, né, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.